Esta é a gira, vamos lá, será que está pintando em mim? Se ou não? Vamos lá só, bora! Estou próximo aqui, perdido na cidade Sei aonde estou, carente desse amor, no reino de saudade As luzes se apagaram, o sol já despertou Eu sou de colimora, a ser alguém que chora, é bem assim que eu estou Se está em mim, me vejo em cada rosto O sol me mora, a luz do meu pensar A me deixando louco Todo mundo! Será que está pensando em mim? Sinto o que eu sinto Será que chora para dormir? Olá, madrinha! Estou aqui no meu grito Olá, sol, biquê! Será que está pensando em mim? Sinto o que eu sinto Será que chora para dormir? Estou ouvindo o meu grito Estou sozinho aqui Estou aqui Pedido na cidade Não sei aonde estou Tarei-te desse amor, nunca é de saudade As luzes já apagaram E o sol já despertou O sono foi em hora Sabem que chora Era o fim que eu estou Você está em mim Mas em cada rosto No fundo eu olhar A luz do que eu pensar A mim deixa do louco Será que está pensando em me sentir O sentido que eu sinto Será que chora para dormir Ouvindo o meu rito Será que está pensando em mim O sentido que eu sinto Será que chora para dormir Ouvindo o meu rito Ouvindo o meu rito Estou sozinho aqui Estou embora Estou embora Pensar ao que eu te chora É bem assim que eu estou Você está em mim Eu vejo em cada rosto No fundo eu olhar No fundo eu olhar Ouvindo o meu pensar A mim deixa do louco Será que está pensando em mim O sentido que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvir o meu grito Será que está pensando em mim? Fim em ti no teu sinto Será que chora para dormir? Ouvir o meu grito de amor